Olá, divas e divos, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem, eu também estou bem. Por isso eu quero te presentear com um momento de relaxamento, um momento de descanso, em que você pode colocar os seus fones de ouvido, você não vai precisar prestar atenção em mim, a minha voz basta. Você pode fazer as suas coisas na sua casa, aquele tipo de atividade que não demanda concentração, sabe? Aquela coisa no piloto automático, lavar a louça, mexer na horta, aquela coisa toda. Você pode simplesmente sentar na sua poltrona e relaxar, tá? Eu vou ler um conto que se chama A Caçada, da queridíssima Lígia Fagundes Teles, essa mulher muito talentosa, que transformou a literatura brasileira, ela tem um estilo fantástico, recomendo sempre. Essa crônica, esse conto que se chama A Caçada, também nos faz refletir sobre a forma com que nós nos prendemos à realidade virtual e como às vezes nós passamos por algumas situações que a gente tem certeza que não viveu aquilo, mas a gente olha, poxa, é tão real isso, eu tenho certeza que eu vivi isso. Sabe, algumas conexões, de javu, não sei. Você, com certeza, já viveu alguma situação parecida. Vamos lá. A Caçada A loja de antiguidades tinha o cheiro de uma arca de sacristia com seus panos embolorados e livros comidos de traças. Com as pontas dos dedos, o homem tocou numa pilha de quadros. Uma mariposa levantou o voo e foi chocar-se contra uma imagem de mãos decepadas. Bonita imagem, disse ele. A velha tirou um grampo do coque e limpou a unha do polegar. Tornou a enfiar o grampo no cabelo. É um São Francisco. Ele, então, voltou-se lentamente para a tapeçaria que tomava toda a parede no fundo da loja. Aproximou-se mais. A velha aproximou-se também. Já vi que o senhor se interessa mesmo por isso. Queira que esteja nesse estado. O homem estendeu a mão até a tapeçaria, mas não chegou a tocá-la. Parece que hoje está mais nítida. Nítida? Repetiu a velha, pundu-se os óculos. Deslizou a mão pela superfície, puída. Nítida como? As cores estão mais vivas. A senhora passou alguma coisa nela? A velha encarou. Baixou o olhar para as imagens da mão decepada. E percebeu que o homem estava tão pálido e perplexo quanto a imagem. Eu não passei nada, não. Imagine. Por que o senhor me pergunta? Eu notei uma diferença. Não, não. Não passei nada. E essa tapeçaria não aguenta mais leve escova. O senhor não vê? Acho que é a poeira que está sustentando o tecido. Acrescentou, tirando novamente o grampo da cabeça. Rodou entre os dedos com ar pensativo. Teve um muxuxuxo. Foi um desconhecido que trouxe. Precisava muito do dinheiro. E disse que o pano estava se estragando demais. E que era difícil encontrar um comprador. Mas ele insistiu tanto. Preguei aí na parede e ele ficou. Mas já faz anos isso. E o tal moço nunca mais apareceu. Extraordinário. A velha não sabia agora se o homem se referia à tapeçaria ou caso que acabaram de lhe contar. Colheu os ombros. Voltou limpar as unhas com o grampo. Poderia vendê-la, mas eu quero ser franca. Eu acho que não vale a pena. Na hora que isso aí despregar é capaz de cair em pedaços. O homem acendeu um cigarro. Sua voz tremia. Em que tempo, meu Deus? Em que tempo eu teria assistido a mesma cena? E onde? Era uma caçada. No primeiro plano estava o caçador com o arco retezado apontando para uma tomceira espessa. Num plano mais profundo, o segundo caçador espreitava por entre as árvores do bosque. Mas esta era apenas uma vaga silhueta cujo rosto se reduzira a um esmaecido contorno. Poderoso absoluto era o primeiro caçador. A barba violenta como um bolo de serpentes, os músculos tensos, à espera de que a caça levantasse para desferir-lhe a seta. O homem respirava com esforço. Vagou olhar pela tapeçaria que tinha a cor esverdeada de um céu de tempestade. Envenenando-te o verde musgo do tecido, destacavam-lhe manchas de um negro violáceo que parecia escorrer pela folhagem, deslizar pelas botas do caçador e espalhar-se no chão com o líquido maligno. A tolceira na qual a caça estava escondida tinha as mesmas manchas e que tanto podia fazer parte do desenho como ser um simples efeito do tempo, devorando o pano. — Parece que hoje está mais próximo — disse a voz do homem, baixinho. — É como se... — Mas não está diferente? A velha firmou mais o olhar, tirou os óculos e voltou a cruz. — Não vejo nada de diferença, senhor. — Ultinas podia ver que ele tinha na mão, que ele tinha disparado a seta. — Mas que seta, senhor? — Eu não estou vendo nada, não estou vendo seta alguma. — Mas aquele pontinho ali no arco. — A velha suspirou. — Mas e se não é um buraco de traça? — Olha aí, a parede já está aparecendo, essas traças dão cabo de tudo — lamentou, disfarçando um pocejo. Afastou-se, sem ruídos, com suas chinelas de lã. Esboçou um gesto distraído. — Fique à vontade, vou fazer meu chá. — O homem deixou cair o cigarro. Amassou devagarinho a sola do sapato. Apertou os maxilares numa contração dolorosa. Conhecia esse bosque, esse caçador, esse céu. Conhecia tudo tão bem, mas tão bem. Quase sentia nas narinas o perfume dos eucaliptos. Quase sentia o mordelho, a pele, o frio, o úmido da madrugada. Ah, essa madrugada. Mas quando percorrer aquela mesma vereda, aspirar aquele mesmo vapor que baixava denso no céu verde? Ou subia do chão? O caçador de barba encaracolada parecia sorrir perversamente, embuçado. Teria sido um caçador? Ou companheiro dele lá adiante? O homem sem cara, espiando por entre as árvores? Uma personagem de tapeçaria? Mas qual? Fixou a tolceira onde a caça estava escondida? Só folhas. Só silêncio e folhas empastadas na sombra. Mas de trás das folhas, através das manchas, pressentiu o volto arquejante da caça. Compadeceu-se daquele ser em pânico à espera de uma oportunidade para prosseguir fugindo. Tão próximo à morte. Mais leve o movimento que fizesse, e a seta, a velha, não distinguiria. Ninguém poderia percebê-la, reduzida, como estava um pontinho carcomido, mais pálido do que grão de pó, em suspensão no arco. Enxugando o suor das mãos, o homem recuou alguns passos. Vinha ali agora uma certa paz. Agora que sabia ter feito parte da caçada. Mas essa era uma paz sem vida, impregnada nos mesmos coágulos traiçoeiros da folhagem. Encerrou os olhos. E se ele tivesse sido o pintor que fez aquele quadro, sabe? Quase todas as antigas tapeçarias eram reproduções de quadros. Mas não eram? Pintaram o quadro original e, por isso, teria reproduzido de olhos fechados todas as cenas nas suas minúcias. O contorno das árvores, o céu sombrio, o caçador de barba engrovinhada, só os músculos, os nervos apontando para a tolceira. Mas eu detesto caçadas. Porque eu tenho que estar aí dentro. Apertou o lenço contra a boca. Anáuse. Ah, se pudesse explicar toda essa familiaridade medonha. Se pudesse, ao menos, se fosse um simples espectador casual, desses que olham e passam. Não era uma hipótese? Podia ainda ter visto o quadro na original. A caçada não passava de uma ficção. Antes do aproveitamento da tapeçaria. Murmurou enxugando os vãos dos dedos no lenço. Atirou a cabeça para trás como se puxasse os cabelos. Não, não ficaram ao lado de fora. Mas lá de dentro, encravado no cenário. E por que tudo isso parecia tão nítido? Do que na véspera? Por que as cores estavam mais fortes, apesar da penumbra? Por que o fascínio que se desprendia das paisagens vinha agora mais viscoso, rejuvenescido? Saiu de cabeça baixa. As mãos, cerradas no fundo dos bolsos. Parou meio ofegante na esquina. Sentiu o corpo moído. As pálpebras pesadas. E se fosse dormir? Mas sabia que não podia dormir. Desde que já sabia e sentia que a insônia seguia na mesma marcação da sua sombra. Levantou a gola do paletó. Era real esse frio? Ou a lembrança do frio da tapeçaria? Que loucura! Eu não estou louco, não. Conclui com um sorriso desamparado. Seria uma solução fácil. Mas eu não estou louco. Pagou pelas ruas, entrou no cinema, saiu em seguida. E quando se deu de acordo de si, estava diante da loja de antiguidades, o nariz achatado na vitrina, tentando vislumbrar a tapeçaria lá no fundo. Encontrou a velha na porta da loja. Sorriu, irônica. Hoje o senhor madrugou. A senhora deve ter estranhado, mas eu já não estranho mais nada, moça. Olha, pode passar, pode entrar. O senhor conhece o caminho. Conheço o caminho, murmurou, seguindo o lívido por entre os móveis. Parou. Dilatou as narinas. E aquele cheiro de folhagem, terra, de onde vinha aquele cheiro? E por que a loja foi ficando embaçada lá no fundo? Imensa, real, só a tapeçaria se alastrar sorrateiramente pelo chão, pelo teto, engolindo tudo, com suas manchas em desverdeadinhas. Quis retroceder. Agarrou o seu armário, cambaleou, resistindo ainda, e estendeu os braços. Seus dedos afundaram por entre os galhos e resvalaram pelo tronco de uma árvore. Não era uma coluna. Era uma árvore. Lançou em volta um olhar, esgaziado. Penetraram na tapeçaria. Estava dentro do bosque. Os pés pesados na lama, os cabelos empastados de orvalho. E redor tudo parado. Estático. Do silêncio da madrugada, nem o piar de um pássaro, nem o farfalhar de uma folha, inclinou-se a arquejante. Era o caçador? Ou a caça? Não importava. Não importava. Sabia apenas que tinha que prosseguir correndo, sem parar, por entre as árvores, caçando ou sendo caçado. Ou sendo caçado? Comprimiu as palmas das mãos, contra a cara embraseada, enxugou no punho da camisa o suor que lhe escorria pelo pescoço, vertia sangue, o lábio gritado. Abriu a boca e lembrou-se. Gritou e mergulhou numa tolceira. Ouviu a subiu da seta, varando a folhagem, a dobra. Não! Gemeu de joelhos. Tentou ainda agarrar-se à tapeçaria. E rolou encolhido, as mãos apertando o coração. Esse foi o conto A Caçada, da brilhante Ligia Facundes Teles, do livro Antes do Baile Verde, escrito em 1979. Espero que você tenha viajado, que você tenha se sentido dentro dessa história. Que lições a gente pode tirar disso? Nossa capacidade de imaginação, nossa capacidade de viajar. E muitas vezes, quando a gente passa na frente de um cenário, nós nos enxergamos, a gente diz, nossa, mas algo desse lugar pertence a mim. E eu pertenço a esse lugar. Parece que eu já vivi aqui. As minhas raízes. O que será? Será apenas um diavoo, imaginação, vidas passadas? Não sabemos, né? Algumas pessoas sabem, eu não sei. Até o próximo conto. Tchau. Tchau. Tchau.